Doutor Patrício, diga-me, na sua opinião, qual é a importância desta aprendizagem da música tradicional portuguesa em conjunto, como temos aqui na Musicar? Em primeiro lugar, gostava de dizer que a música é um fator de união das pessoas. Se nós olharmos à nossa volta, o mundo está cheio de desavenças. É a política, é o futebol, é a lola, é a religião. A música não, a música é um fator de união. E tocar em grupo é importante, porque tem a parte afetiva, estamos com as pessoas. Como médico, posso dizer também que habitualmente os médicos costumam aconselhar às pessoas quando se reformam, ou quando estão à beira de se reformar, ou sempre, mas de qualquer modo nessas idades mais avançadas, que as pessoas, por exemplo, aprendam um instrumento, aprendam a tocar um instrumento. Porque é bom para desenvolver o intelecto, a parte intelectual. Ok, muito obrigada. Vamos então à nossa aula de hoje. Obrigada. 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 Obrigada.